Como desativar a opção para digitalizar QR Code na câmera do smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção configurações da câmera. E depois você desativa a opção digitalizar códigos QR. Aqui ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção. Se esta opção estiver ativada, você desativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like que é muito importante. Veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.